E aí, manos, tudo bem com vocês? Patoff aqui pra jogar solo, mas não é ranked hoje. Ah, porra, Paty, por que que não é solo, seu lixo? É o seguinte, hoje jogaremos de... Uma parada que eu não costumo só jogar. Que são as escopetas, jovens. Sim, a gente vai jogar de doze hoje. Nenhuma das minhas doze está personalizada, até porque a doze não tem muito o que personalizar, uma mirazinha até ajuda e tal. A dane-se, a gente vai só meter uma estampinha dourada, show. Vamos meter uma mulatinha dourada, show. E é o seguinte, hoje o desafio é jogar de doze. Sim, jovens, então vamos jogar Rainbow Six. Por que que eu tô jogando de doze? Ah, Paty, por que que você nunca joga de doze? Eu não gosto da doze do Rainbow Six, eu não gosto. Ah, mas a escopeta tal é mega OP. Eu não consigo usar, é um defeito meu. Eu pareço um retardado correndo com a doze. Eu não consigo matar ninguém, é um saco. Então eu achei o desafio legal exatamente por causa disso. Porque, exatamente pelo fato de ser difícil, ok? Eu não coloquei ranqueada pra não zoar o jogo de outras pessoas, certo? Então hoje não vai ter solo ranked. Teve ontem, talvez tenha amanhã. Mas hoje não vai ter. Hoje vai ter o desafio da escopete. Eu espero que vocês gostem. Se você gostar, taca o dedo desse joinha. Pois isso... Ai, eu tô na mesa aqui e ninguém me viu. Ninguém me viu porque eu sou uma decoração de Natal, gente. Desafiação. Vamos embora, vamos ver o que acontece. Jesus, isso aqui vai ser muito difícil. Pra mim... Olha, por que eu tô fazendo... Por que eu tô extraifando aqui se eu nunca vou acertar uma bala daqui, né? Ó. Foi pro lado errado, bobão. Vamos embora. Começar a abrir caminho aqui por cima. Eu tô indo na pistorinha porque se alguém botar a cara aí na portinha... Olha, não vai ser confortável pra mim jogar desse jeito aqui não, ok? Beleza, dá pra patiar e entrar nessa salinha. Vambora. Agora eu ainda não tenho um brother. Uh. Oh, beleza, Rainbow Six. Oh, beleza, Rainbow Six. Ah, mataram, mano. Mas tudo bem, foi uma rodada maneira. Foi divertido jogar de 12. Eu tive que mudar um pouco o meu estilo de jogo, na real, né? Olha, esse maluco aí matou um piru, banguei. Ele matou pra caralho. É muito ruim porque você... Você acaba não tendo tanto esse conflito à distância, né? Você não consegue tanto... Uh. Picar alguns pontos e tal. A pistola já tá cano, mas foi divertido. Foi divertido. Vamos com a caveira. O pessoal sempre fala muito da... 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 Da espaço 15 da caveira. Então vamos jogar com ela. Deixa eu só pegar uma estampinha. Como eu falei, nada. Meu tem estampinha. Eu vou colocar tigresa na caveira. Vou colocar a amuletinha do 6 dourado. Não tem mira, não tem módulo. Beleza. A pistolinha é a Luizan. E a gente vai jogar de granadinha de impacto. Porque agiliza muito o processo. A gente perde muito o pique, né? Aquele... O comer um pixelzinho. O stray fight e tal. Mas ainda assim, é bem divertido. É uma... É uma dinâmica diferente. Vamos ver se rola. Mas eu acho que é um treino bacana, né? Eu vou treinar mais movimentação. Vou treinar drone. Ainda mais jogando sozinho, assim. Eu acho que talvez seja uma experiência bacana. Então vamos aí. Vamos ver, velho. Na pior dos hipóteses, eu nunca mais jogo. Mas por enquanto, eu gostei. Foi divertido. É que o cara que eu matei foi muito fácil, né? Precisava realmente aí me ver numa situação de... De combate um pouquinho mais complexa. Para ter uma base. Vamos ver. Vamos ver se essa rodada aqui rola. Eita porra! Tá, então vamos ficar ligeiro por aqui. Eu vou fortificar essa porta. Eu acho que ela era uma boa fuga pra mim. Aí o cara vai quebrar. E não vai fechar, né? É o famoso babaca. E a gente vai esperar os caras entrarem embaixo. Então vamos embora. Espera a minha esquerda aqui. Dispositivo posicionado. Dispositivo posicionado. Pegando! Você tá a salvo? P Eu vou fazer o cara que eu vou fazer. E aí Eu vou fazer. E aí E aí E aí E aí Troca esse carregador Assessor cardíaco ativado Alvo localizado Caralho Falta a câmera Falta a câmera Tá aqui Tá na minha direita que eu tô vindo os passos Falta a câmera Ai, passou ali Ah, não deu, mano Eu dei uma balinha nele Olha, se essa pega na cara, hein, velho Ia ser linda Ah, ele tinha me visto? Acho que ele me ouviu, mano Eu tava correndo Olha Tudo bem, tudo bem Eu queria mais uma rodadinha de ataque com a 12 também Pra gente ter mais de novo Ah, eu não consegui Eu escutava os plufs dela E eu não consegui entender da onde Ela tava naquela escadinha que eu tava no começo, velho Se eu tivesse talvez dado a volta por baixo de subida Eu teria pego a Ibana de costas O jogo teria sido bem mais fácil Bom, vamos voltar de Termite Apesar que não, velho Dá pra ir até de Ibana Porque Ibana tem uma escopeta Que é a super nova Que todo mundo faz Eu vou manter a skin padrão dela De arma secundária Ela tem a Baron Que é maneira E de Gadget Eu vou usar a Claimor Pra que eu possa liberar as costas Não jogamos muito bem ainda Conseguimos só aquela kill do Termite Mas tá sendo um desafio divertido Eu acho que vale pra você também fazer ele Num dia aí Você jogar com armas Que você não tá habituado É que normalmente No Rainbow Six Todo mundo consegue jogar com a 12 Só eu que sou mongoloide Não consigo Mas eu não consigo mesmo Mano, eu acho muito difícil Jogar de 12 nesse jogo Mas vamos ver Agora eu acho que Talvez melhore Concentrar Concentrar Isso é Café, né Matear café é isso Cozinha, beleza Deixar o dronezinho aqui Tá bem posicionado A gente pode só esperar agora E como que eu vou fazer essa entrada Eles não tem Eu posso entrar pelo freezer, né, mano Posso entrar pelo freezer Não seria uma má ideia Estourar ali E só trocação de tiro próximo, mano Tem alguém fortificando o freezer E puzzle Eu vou tentar ir por lá mesmo Tem que tomar cuidado Porque tem uns caras que marotam Já no time deles Ah, não Ah, eu tô de Ibana Não, Ibana dá também Eita porra Bela bala Eita porra Tá, é 12 Não adianta nada jogar com arma secundária Não adianta nada jogar, né, porque eu vou ter de Bela Olha aí, rapaz. Não é que deu certo? Ah, não. Eu caí na trap da Frost, ao contrário. Basta ele, meu caramba. Dois, velho. Embaixo. Eu caí na trap da Frost invertida, mano. Eu caí de dentro pra fora, tio. Puta, que animal. Frost, Frost, Frost. Nossa senhora. Boa, garoto. Eita porra. Que bala, mano. Triple kill, quad shot, que eu já estou satisfeito. Olha isso. Que bagulho forte, mano. Foi maneiro. Mano, foi muito legal. Essa foi muito estratégica, velho. Foi muito linda essa jogada. Vambora. Quero mais. Eu gostei da brincadeira, jovens. Eu gostei da brincadeira. Vamos de Frost, velho. Porque agora eu caí na trap da Frost. Acho que foi um sinal pra gente jogar do Super 90. Que eu estou ligado. Que sempre foi uma doze muito forte. A gente até brincava, né? Na época da season da Frost. Não, vou deixar com a skin normal mesmo. Mais bonita. Na época da DLC da Frost, né? A gente chamava ela de doze sniper, né, mano? Porque, mano, é muito fácil dar bocão com ela. O rage de tiro dela era uma bolinha, mano. Cheia de bala. Se ela tirava de longe, batata pegar um headshot dali. Então, vamos brincar. Vamos ver se vai ser divertido. Até o momento foi o desafio das doze loucas. O bagulho foi louco mesmo, doido. Eu tô me divertindo. Então, vambora. Vamos só meter aquelas trapzonas clássicas, né? Que é uma aqui. Sempre tem o cara que ruxa por baixo e sobe aqui. Eu acho que eu vou colocar a trap lá em cima, viu, mano? Não vou deixar a movimentação livre com esses caras por aqui, não, velho. Sempre tem o cara que vem por aqui. Beleza. Pior que eu não personalizei as secundárias. Então, eu tô com as armas mais básicas aqui do jogo ao princípio. Dá pra brincar, né? Vambora. Aqui tá fechado. Vou meter aqui um Skudovski. Pro cara pular e cair na trap aqui. Beleza. Um já tá ficando ali em cima. Olha o famoso bocão aí, ó. Ê, beleza. Eita, o cara se enrolou todo ali, mas vambora. Eu não fortifiquei nada, velho. Tem cara aqui na minha direita que eu tô ouvindo. Vambora. Vambora. Ai, 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 minha trap. Que susto. Maldito hábito de cair no... Fiz minha parte, hein, mano? Fiz minha parte muito bem feita, querido. Desafio mais que concluído. É, dá um agente inimigo vivo. Pá! Foi pra ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Matamos demais com a dozeira, hein, leque. O que que é isso? Uma coisa que eu gostei muito é que a gente precisa andar muito pouco na DS, né? O que aumenta o nosso campo de visão. As armas são fortes, os tiros são bem efetivos. E a movimentação estratégica ajuda muito. Eu dei muita sorte nessa partida. Não errei nenhuma cal, né? Então, os lados que eu fui, ninguém me pegou de costas e tal. Não peguei ninguém à distância. Mas foi muito divertido. Se você gostou, se você quer mais desafios, mande aí no campo dos comentários. E muito obrigado a todos vocês que me acompanham e estão sempre me dando apoio. Vocês são foda para cacete. Tamo junto, manos. Um beijo nessas mundinhas lindas. Até a próxima e valeu.